E aí galera, olha só, tá tendo um curso pra mecânica pra mulheres aqui na minha oficina nesse exato momento Então só tô compartilhando com vocês, depois eu vou colocar um pedacinho aqui da entrevista da Roseli Que ela faz essas palestras com a Porto Seguro, né, sobre mecânica de mulheres, ela tem uma mecânica aí em São Paulo Eu achei muito legal, então eu falei, eu vou compartilhar isso com a galera Então se liga no canal, né, vou mostrar pra vocês Então é isso aí galera, tá acontecendo bem na minha área ali que eu tenho pro GNV É aquela parte superior, uma coisa interessante aqui que tem muita mulher Essa oficina aqui nunca teve tanta mulher como tá tendo agora, né, isso é bacana A gente tem, lógico, uma clientela feminina, mas é bem bacana quando as mulheres vêm fazer um curso de mecânica de mulheres Em especial numa oficina como a nossa, que é um privilégio muito grande receber, né Então é isso aí, ó, a parte mecânica, deixa eu mostrar um pouquinho aqui a parte mecânica da nossa oficina Ali em cima a parte de GNV, o escritório, né, acho que eu já mostrei outro dia pra vocês Aqui a parte de alinhamento, alinhamento e balanceamento Computadorizado Ali é o escritório do Black Borges, vocês que acompanham o nosso canal aí O Black Borges Ah galera, e outra coisa, eu falei que eu ia fazer um desafio de vender minha Pajero E o pessoal me perguntou se a Pajero é a gás Essa Pajero aqui já faz 10 anos que tá no gás, tá Então eu tô vendendo ela, porque eu quero realmente fazer um desafio de comprar um carro com a galera aí Que vai me indicar um carro, eu vou comprar, vou testar ele no GNV, testar ele no etanol, testar na gasolina E aí falar algo real Galera, ó, esse carro faz tanto e tal, vale a pena, não vale a pena Eu vou falar isso e depois eu vendo o carro, tá Então aproveita, se vocês têm interesse Olha aí a Pajero, ó Né Quatro pneus Michelin, zeradona Tá Então aqui a parte de escapamento Né Mecânica também, escapamento Então aqui eu falei pra vocês da parte de mecânica, de suspensão, motor, câmbio E aqui eu vou mostrar aqui fora, galera Vou dar um giro, aproveitar aqui que eu tô fazendo um plantão aqui junto com o pessoal Do curso Aqui a segurança Só na fiscalização Beleza? Beleza É isso aí Galera, olha só Eu tô bem no centro de Londrina Vocês aí que acompanham o nosso canal Quiser uma localização Eu tô bem no cruzamento Das avenidas Leste e Oeste Que é essa avenida aqui, ó É uma avenida dupla Avenida dupla? Desculpa aí que às vezes eu falo as coisas sem pensar e foi Então é uma avenida Leste e Oeste Ela corta aqui a cidade Essa rua é a rua Essa rua é a Guaporé Finalizando ela começa a rua Pernambuco Que é essa rua aqui, ó Então aqui eu tenho entrada, um portão pela rua Pernambuco E ali do outro lado eu tenho uma outra entrada Porque eu tô bem num bico aqui na cidade Aí tem uma outra entrada ali que é a rua Fernando de Noronha Olha aí a nossa fachada Hoje eu tô fazendo um tour aqui mostrando pra vocês a nossa fachada Olha aí Bacana, né? Ah, compartilhar com vocês também, galera Aqui em Londrina nós temos um projeto de cuidar de áreas verdes É um projeto, uma parceria público-privado E hoje a gente cuida aqui, ó Da frente da empresa, ó Tá vendo que tem uma plaquinha nossa aqui? Então a gente cuida da manutenção, planta Recolhe folhas É uma questão ambiental também Que eu acho muito bacana Cada um faz a sua parte E aí, né A gente não pode ficar reclamando Se cada um fazer a sua parte Dá tudo certo, não é verdade? Então olha aí, galera Então você que Você que tá chegando em Londrina Nós estamos no cruzamento Olha que você vê essa placa bem grande aqui, ó Porto Seguro Lael Pode vir pra Lael que é Porto Seguro Tá? Olha só Aí você vai ser bem atendido Ok? E aí Eu vou caminhar um pouquinho com vocês aqui Né? Como eu falei Aqui é a rua Fernando de Noronha, ó Né? E aí nós temos aquele portão ali Deixa eu mostrar aqui E caminhar com vocês um pouquinho Olha aí Tá vendo ali, galera? Colocamos uns pneuzinhos, ó Na planta Né? Achei bacana Isso aqui foi ideia do Jorge E aqui, ó Os pneuzinhos, ó Criançada vive pulando aqui Né? Então tem esse portão também Na entrada Aqui pela Fernando de Noronha Ó Tem um pouquinho de cilindro ali Né? Então é isso aí, galera Muito obrigado Vocês que acompanham o nosso canal Tudo que a gente faz A gente procura fazer bem feito Né? A gente sempre fala isso E é uma verdade Tá? E nos sentimos honrados Aqueles que vêm até a nossa oficina Tá? Nos sentimos honrados Quer seja pra fazer um serviço de manutenção Quer seja pra trocar um óleo Ou quer seja pra vir tomar um café Tá? Nós não ficamos só de olho No bolso do cliente, não Quer vir tomar um café Bater um papo com a gente aqui, ó O escritório tá de portas abertas pra vocês Tá bom? Muito obrigado mais uma vez Todos os inscritos do canal Dizer que é uma honra conversar com vocês Podem ver aí que hoje eu tô acompanhando todo mundo Todo mundo que lança uma pergunta Uma dúvida Eu tô lá e respondo Eu faço questão de responder Logicamente até onde aguentar Mas eu me sinto honrado por isso Tá? Muito obrigado vocês Obrigado mesmo de coração Contem comigo Dúvidas sobre GNV Né? Nós vamos... Eu vou mostrar um pedacinho de um trecho É... Esse final de semana De um vídeo que eu fui Prestar uma consultoria Lá em Vitória no Espírito Santo Pra nós foi um privilégio muito grande Poder ajudar um colega lá A mexer com qualidade A melhorar a oficina E depois a gente vai trazer ele pra cá Muito legal isso, né galera? Graças a Deus São coisas que Deus vai nos abençoando Abrindo portas E aqui a gente tá pra não enganar ninguém Nós não queremos enganar Nós queremos falar o correto Tá? O correto A gente não fica com 7 e 1 Passando conversa na cabeça de cliente não E equipamentos de GNV A gente sempre vai mostrando os detalhes Sempre vai mostrando Como deve ser bem feito Uma instalação Porque é isso que faz toda a diferença Ok, galera? Então se liga no canal Tamo junto Se você não é inscrito Não deixa de se inscrever aí E a gente vai se falando Valeu? Grande abraço Fiquem com Deus E até mais